E são 4 dias meus amigos, 4 dias falando só do caso da Bel aqui no canal, até que os pais se pronunciaram, nós vamos mostrar tudo aqui, vamos falar a verdade sobre esse comunicado aí que foi emitido, mas antes de tudo se inscreve aí no canal, toca no sininho das notificações, você que assiste aí o Giro do Mark, as outras investigações aqui no canal, calma porque eu vou voltar com esses quadros, mas é claro, quando aparece um caso igual o da Bel assim, a gente se empenha ao máximo até ter alguma resposta e obviamente mais atualizações do caso da Bel, eu vou continuar trazendo aqui no canal, mas eu vou voltando com a programação normal aqui também, vai ter quadro novo aí de investigações sobre famosos que estão desaparecidos, então fiquem ligados aí e já deixa seu like aí logo no começo também que é muito importante. Bom, e quem viu lá no meu Instagram, eu publiquei que os pais da Bel haviam se comunicado, inclusive lá no meu Insta eu sempre posto, quando tem atualizações no caso da Bel, eu posto na mesma hora, então se você quiser ficar por dentro de tudo, me segue lá. E a essa altura do campeonato, eu acredito que todo mundo já tenha visto o comunicado dos pais da Bel, mas pra quem não viu, basicamente foi eles lendo uma carta, provavelmente feita pelos advogados, aliás, eles até falam no vídeo que a carta foi feita com a ajuda dos advogados. E nesse texto ali, que é bem grande, é um vídeo um pouco chato inclusive, porque eles só estão lendo ali, não estão explicando nada, eles resumem ali que se tratam de notícias falsas e dizem que as pessoas que estão noticiando o caso sem a devida cautela vão ser processadas e enfim, já era o esperado que eles iriam falar isso mesmo. E eu aqui não fiquei surpreso de forma nenhuma quando eu vi esse vídeo, até porque eles já haviam enviado uma carta pro BAT, pra imprensa em geral, e pelo que eu vi ali no vídeo, a carta é basicamente igual a enviada pra imprensa. O que muda ali é só que na carta para imprensa havia um tom mais de agressividade, citando que os programas jornalísticos estavam utilizando de sensacionalismo pra ganhar em cima do tema. E ali na carta que eles leram agora, no comunicado oficial para todo o público, eles dizem que as pessoas em geral estão noticiando e tentando levar vantagem em cima do caso. E a verdade é uma só pessoal, nessa carta aí, os pais da Bel não explicam o que realmente está sendo noticiado, o que realmente é o questionamento. Obviamente que tem pessoas que acusam e falam, ah, a Bel deve estar apanhando, deve estar sendo maltratada, mas calma, esse não é o ponto da acusação e existem realmente pessoas que falam isso e tumultuam e acabam chamando a atenção. Mas o ponto da crítica, desde o começo dessa situação toda, foi que o conteúdo do canal Bel para Meninas, ou parte dele, muitas vezes não é para ser feito por uma criança e nem para ser assistido por uma. Então, alguns vídeos ali, ultrapassam o limite que deveria ter. E um outro ponto que os pais da Bel deveriam ter respondido, mas não responderam, no caso eles fizeram uma resposta ali só assim, para de encher meu saco. Na minha opinião, eu acredito que todas as dúvidas ali, eles deveriam esclarecer para o público. Inclusive, as acusações, que eu acredito que são acusações graves, de algumas pessoas estarem falando que a Fran privaria a Bel de ter amigas ou bloquearia a vida social dela. E isso eu acho que a Fran ali, e o marido dela, que eu não sei se é pai ou padrasto da Bel, deveriam ter respondido no vídeo. Se eles falassem o seguinte, são mentiras as acusações de que nós privamos a Bel de ter vida social, aí eu ficaria satisfeito. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos um posicionamento deles quanto a isso, aí nós deixamos para que uma investigação, para que a polícia, para que o Conselho Tutelar, o Ministério Público resolva isso. Mas até então, eles não responderam esses questionamentos. O que a gente realmente queria saber, eles não responderam. Mas ressaltando aqui, com todos os direitos deles, a minha opinião é que eles deveriam sim esclarecer essas dúvidas, até mesmo pelo bem deles. Porque assim, tira qualquer possibilidade de criarem teorias da conspiração. E obviamente, no vídeo ali também, eles citaram que o conteúdo, a programação do canal ali, as meninas misteriosas, vai continuar normalmente. E não fiquem espantados se eles fizerem vídeos aí repercutindo essa polêmica, como eles já fizeram uma vez. Eu não deixo a Bel crescer? Então assim, eu acho que daqui a um tempo, eles vão repercutir isso ainda, como eles sempre fazem. Mas agora, pessoal, falando sério, agora esse trabalho é para a polícia, para o Ministério Público, o Conselho Tutelar. Eu não sei especificamente qual órgão vai fazer uma investigação neste caso. Mas, o meu pedido aqui, é que as acusações de que, como eu mostrei aquela menina lá, que eu inclusive postei aqui no canal. Aquela menina que disse que a Bel seria privada de ter amigos na escola. Então eu acho que essas acusações têm que ser apuradas. Porque se for mentira, tem que ser desmentido. Mas se for verdade, aí tá muito errado. Eu queria deixar alguns pontos aqui no final deste vídeo, só para não ter nenhum mal entendido. Primeiro, eu não sou contra a criança trabalhar. Eu acho que a criança que trabalha e gosta daquilo, ela tem que trabalhar mesmo. Aquilo só faz bem para a criança, não tem nenhum mal. Mas deixa eu lembrar uma historinha aqui para vocês. Vocês se lembram do Pepe Moreno? Teve uma época aí que ele bombou com o Menino de Rua. E o Menino de Rua era um cantor, basicamente, que fazia shows com ele. Não que seja um Menino de Rua mesmo, era só um personagem. E aquele menino, que inclusive era muito talentoso, rodou com o Pepe Moreno por todo o Brasil fazendo shows. E o Pepe Moreno disse o seguinte. Está dando certo. Está sendo bom para mim e para a família do garoto. Porém, eu deixo avisado para a família, para o pai do garoto, que existe um contrato aqui. Porém, esse contrato não vale de nada. Porque se de repente o menino fala, eu não quero mais, eu não quero mais viajar, eu não quero mais trabalhar, eu paro. Foi isso que o Pepe Moreno disse. E realmente, aquele contrato, eu acho que era de 5 anos, com 9 meses, o garoto falou, não quero mais. Ficou cansado de viajar o Brasil todo, estava com saudade da sua família. E aí ele quis parar. E o Pepe Moreno simplesmente liberou o garoto. Ou seja, o contrato não vale de nada. Quando se tratam de crianças. Obviamente, eu não estou dizendo que esse é o caso da Bel. Mas eu acredito que existem casos de crianças no entretenimento, que às vezes a criança não quer mais. E aí os pais vão lá e forçam uma situação, falam, não, você vai querer sim. Por quê? Porque aquilo está dando dinheiro, aquilo se tornou sustento da família. Então não importa mais a opinião da criança. Um segundo ponto é que eu sou contra que fiquem regularizando todos os vídeos do YouTube, etc. Porém, quando é o caso de criança, aí tem que tomar um cuidado maior. Porque quando um adulto vê o vídeo, ele sabe que é um entretenimento ou ele sabe que aquilo não é para se fazer. Mas uma criança não sabe dos riscos. E tem crianças que ficam no YouTube o dia todo e os pais não ficam controlando aquilo porque não dá, né? A criança, você vai ver tudo. Cada vídeo que a criança pula, você vai ficar vendo. Por este motivo que tem que ter certos cuidados em conteúdos infantis. Como eu disse para vocês, eu sou extremamente a favor do conteúdo infantil. Porque a criança tem que ser entretida de alguma forma. Mas um pai não quer chegar na cozinha um dia e ver a filha comendo o cocô do cachorro porque viu na internet que comer cocô do cachorro é legal. Não estou dizendo que alguém fez isso, mas é um exemplo. Existem realmente muitos conteúdos que às vezes não são proporcionais para crianças. E um terceiro ponto aqui é que o nosso objetivo é que a Fran reveja muitos vídeos que ela postou aí. Que ela reveja parte do comportamento dela. E se caso essas acusações sejam confirmadas de pessoas que se dizem próximas a Bel, que ela perceba que pode estar causando dano à filha dela. Bom, foi isso pessoal. O vídeo de hoje, mais atualizações do caso Bel para meninas, eu trago aqui para vocês. Obviamente que são os órgãos competentes agora que vão apurar todas essas informações que foram denunciadas a eles e que se caso algo for confirmado, que seja tomada a providência correta. Então é isso, deixa seu gostei aí, se inscreve no canal, toca no sininho das notificações. Aqui tem vídeo novo todos os dias, sempre tem casos assim que estouram no país todo. Eu trago aqui da maneira mais profissional possível, da maneira mais correta, sem sensacionalismo. E vai ter o quadro novo, como eu disse para vocês, de famosos que estão desaparecidos. Então fiquem ligados que o canal está muito legal, vamos bater a marca aí de 300 mil inscritos. Me segue no Insta também, arroba marcaável oficial, porque lá se tiver novidades do caso da Bel eu posto, também posto notícias em geral, mas me segue lá que é muito importante para você ficar por dentro de tudo. E foi isso pessoal, deixa seu like aí, não se esquece. Até o próximo vídeo e falou!